Oi, eu de novo, repete comigo Posso prometer, posso planejar, fazer a diferença e me posicionar Posso me esforçar se apenas entender que a mudança eu vou fazer Uma coisa certa, nada na nossa vida muda se a gente não der o primeiro passo pra fazer essa mudança acontecer Até porque sol cai de céu e é chuva, viu meu amor? E cocô de pombo, isso daí às vezes também cai E se você passa a sua vida inteira no rio, na sua jangadinha da vida Sem mexer uma porra de um dedo naquele reino pra fazer ela mudar de fluxo Os pombos vão continuar cagando em você, porque você não tá fazendo porra nenhuma pra sair da rota de voo deles E os pombos são um bando de fila da puta Eles não vão parar de querer ferrar com a tua vida por conta própria, mas nem ferrando E sabe quem são esses pombos? Pum, sua própria família A sociedade E em alguns casos seus amigos também Pessoas diretamente ligadas a você Ou não, pode ser alguma coisa na mídia também E esses pombos estão desde que você nasceu, talvez até antes disso, cagando regra na tua vida E você tá deixando Mas até quando isso vai continuar acontecendo, você decide Vai ficar no rastro da bosta pra sempre? Ou você vai pegar esse remo e escolher um caminho, um fluxo melhor pra você e pros outros? Hein? Fala aí Porque eu sei que você pode Pode consertar Fazer muito melhor agora Assim a gente não tem que brigar não Porque você pode se esforçar Basta começar Que a mudança, você vai fazer Eu sei que eu fui meio bonita nessa primeira parte do vídeo Mas eu acredito que essa explicação mais abstrata e na lata foi extremamente necessária Até porque a maioria das pessoas não muda do nada E sim se vê forçada a mudar depois de um baque Nas suas vidinhas monótonas E esse baque pode ser violento, depressivo ou até motivador Mas cabe a você e unicamente você pegar esse choque como uma carga positiva E utilizar ele pra acender novas lâmpadas Acender novas ideias E assim conseguir acender todas as luzes do galpão da sua vida Porque só assim você vai poder ver tudo no seu próprio espaço Se compreender e achar o seu verdadeiro eu Escondido até talvez em cima de um monte de bosta, né? Cagaram nele a vida inteira Mas dá pra achar E quando você acender a última luz desse galpão Vai ter uma caixinha Uma caixinha bem pequena Lá no canto te esperando E vai ter um momento que você finalmente vai ser capaz de abrir essa caixinha Vai ter um mundo totalmente novo de possibilidades se abrindo pra você BOOM! E é isso! Esse foi o vídeo de hoje Deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal E nós nos vemos no vídeo que vem Com mais um De Onde Vem Ok, agora bateu E aí E aí